Mas também ficou claro porque é que a direita não consegue trazer uma única proposta concreta a este debate. É que o sonho da direita da desestruturação do Serviço Nacional de Saúde, sim, está a ser feito pelo Partido Socialista. Neste momento, 40% do orçamento da saúde já vai para o negócio privado da saúde. E sabem, senhores deputados, senhoras deputadas, sabem, quando o Serviço Nacional de Saúde não tiver capacidade e estiver tudo nas mãos dos privados, aí estaremos como nos Estados Unidos da América, em que se gasta 20% do PIB na saúde para se ter dos piores indicadores de saúde da população para um país dito desenvolvido. Sim, o PS está a fazer o trabalho da direita e é por isso que a direita também vem aqui sem nenhuma proposta para o Serviço Nacional de Saúde.